Max, eu não tenho diamante pra sair jogando no gás Rapaziada, eu saí do gás com um vivo e eu tô de Adam, mano Eu tô sem personagem nenhum Qual é a sua desculpa agora, hein? Opa, fala que é o canal Aqui é o Max E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí a estratégia mais insana Pra vocês conseguirem finalmente pegar o mestre de vocês Então já deixa o likezão e se inscreve no canal Pois tamo quase chegando nos 400 mil seguidores, beleza tropa? Então, bora pro vídeo tropa A primeira coisa que vocês vão fazer é cair no final do mapa Eu sei que muita gente deve estar se pensando aí Ué Max, por que que tu tá de Adam, mano? Esse personagem não tem habilidade nenhuma, não vai te ajudar em nada Exatamente pessoal, eu vou estar fazendo aí a estratégia do gás, beleza? Com um Adam E se eu consigo fazer com um Adam, mano Você que tem um Alok, você que tem a Notora E principalmente você que tem um Ford Você vai conseguir fazer a mesma tática, beleza tropa? Como vocês viram aí no início do vídeo, mano Eu segurei bastante no gás, sem Ford, sem Notora, sem Kelly, sem Alok Sem nenhum outro personagem, sem Capela Então você aí, meu parceiro Tá esperando o que pra pegar seu mestre no gás, tropinha? Então já assiste o vídeo todo aí que eu vou estar ensinando pra vocês Tudo que eu fiz pra conseguir aguentar bastante o gás Usando, claro, personagens sem habilidade Pra você aí na tua casa conseguir com mais facilidade Rapaziada, tem um carinha ali me marcando Que eu tô achando que ele é seguidor, beleza tropa? É, eu não vou fazer amizade com ele não Porque se eu fizer amizade com ele, mano Você na tua casa Tu pode acabar fazendo amizade com alguém aí E se o cara te matar Tu vai vir aqui no meu vídeo reclamar Falar Ai Max, eu fui fazer igual você E o cara me matou Então rapaziada Se você tá afim de pegar mestre, cara Não faça amizade, beleza? Você só faz amizade, mano Se você não tiver como matar o cara Sei lá, vamos dizer Tu caiu do avião O cara pegou uma arma melhor do que tu O cara pegou uma MP40 Você pegou, sei lá Você pegou uma Uma M14 sem atributos Sem aquela paradinha Aí sim você tenta fazer amizade Porque você tá na desvantagem Agora fora isso Não precisa fazer amizade E rapaziada Quando a gente caiu na água Tinha 47 vivos Beleza? É porque eu cortei o iniciozinho Tinha 47 vivos E já tem 28 Então cara Eu vim testar a estratégia do gás Caindo na água, mano E olha o resultado aí A galera tá se matando, cara Tá muito fácil Pegar mestre, tá ligado? Se você é ouro Se você é platina, mano Tu vai cair aqui na água No final do mapa Tu vai segurar, mano Com certeza Vai ter mais gente morrendo Tá ligado? Vai ter muito mais gente morrendo Do que eu Beleza? Se você tá no diamante 1 Diamante 2 Diamante 3 Eu arrisco dizer Que teria aí Os 31 32 vivos no máximo Porque tá muito fácil Pegar mestre A galera que já pegou mestre Tá jogando ruchadão Então tão matando muita gente Lá no meio da safe Tá ligado? E aí Você acaba ganhando mais pontos Enfim, rapaziada Vamos sair da água aqui Beleza? E vamos tá fazendo a boa Rapaziada Enquanto a gente tá nadando aqui Pra água Eu queria falar pra vocês Tropa Que, mano Essa estratégia aqui, mano É como se fosse um bug Tá ligado? Que você tem cartão De não perder ponto E limitado, tropa É só você parar pra pensar Comigo aqui, ó Esse cara caiu aqui comigo, mano Mas ele é telador Com certeza, tá ligado? Na minha live Ele até comentou Ah, Max, sou eu e tal Tá ligado? Eu até falei pra ele Cara, não vou fazer amizade contigo, não Porque Eu tô gravando o vídeo e tal Eu expliquei pra ele Beleza? Tô até esperando ele aqui, mano Pra gente ser mais honesto Tá ligado? Tipo A gente chegar junto e tal E trocar bala Mas enfim, rapaziada Trocar soco, né? Que a gente não tem ama Mas enfim, rapaziada Então Queria passar um recado pra vocês Tá ligado? Nesse exato momento Estou em live, tropinha Tô fazendo live todos os dias De 2h da tarde A 8h da noite Então se tu tá vendo esse vídeo aqui De 2h às 8h, mano Corre lá no meu Insta Arroba MaxiGamesFF, mano Que eu sempre tô em live Você arrasta pra cima E você já cai direto na live Tá tendo roleta premiada Todo dia E agora Bora falar sobre o vídeo, rapaziada Já botei a fogueira Vamos cair no soco O cara também botou a fogueira A fogueira dele igual a minha Eita família Já tomou um capa Vai tomar o famoso Ele tá correndo de mim Eu tô sem clá, tropa Eu tô sem personagem Não sei se o cara tá de clá Eita, o cara tá de clá Corre que o cara tá de clá, tropinha Ou ele tá de clá Ou ele não tá E me deu um capa Eu não sei, rapaz Eu vou correr O cara tá atrás de mim Socorro Quem pegar arma primeiro ganha, tropa Já vou usar analador aqui Meu Deus do céu, mano Já gastei a fogueira Não era pra gastar fogueira Que eu tô sem o... Eu tô sem a lock, tropinha Eu tô sem personagem de jogar no gás Então a fogueira seria importante Mas, enfim O mais importante é eu ficar vivo, né Cadê o cara, mano Meu Deus do céu, eu tô com medo, mano Tô com medo Se esse cara me matar, acaba o vídeo Meu Deus, ele tá de Thompson Ele tá de Thompson Ih, foi pra longe Foi pra longe Já tomou 40 Tomou 50 Meu Deus do céu, vai morrer Mais um Mais um Eita, família O cara pegou Foi uma Thompson Deixa eu ver O cara tava de Thompson Ih, pegou distância, tropa Olha isso, mano Se ele encurta a distância Duvido que eu ganhava, mano Eu tava sem Eu tava sem colete Sem nada, tá ligado Mas, enfim, rapaziada Como funciona a estratégia, beleza É o que eu tava falando pra vocês Mano, essa estratégia aqui É como se você tivesse, mano Com aquele cartão Infinito De não perder ponto, cara Por quê? Pensa comigo aí, mano Você, principalmente Quem tá no ouro Quem tá no platina Quem tá no Dima 1 Dima 2 Quem tá no Dima 3, mano Eu aconselho, claro Você ficar no primeiro gás Segundo gás E depois no primeiro da safe Mas você que tá no ouro Você que tá no platina No diamante 1 Diamante 2 Pensa comigo, tropa Eu saí da água O cara só tava na água Porque ele é meu seguidor Tá ligado? Ele só tava na água Porque ele é meu seguidor Mas pensa comigo, mano Saí da água, não saí? Olha quantos vivos tem 17 Se alguém me matar aqui, tropa Eu não perco ponto Tá ligado? Então é como se eu tivesse Usando, mano Aquele cartão infinito Tá ligado? De não perder ponto Entendeu? Eu não sei se a Garena Deu esse cartão Na verdade A Garena falou que ia dar Mas eu não tenho na minha conta Eu já vi que tem gente que tem Tem um, tem dois daquele cartão Não faço ideia como é que pega Mas cara Tu vai depender da Garena Te dar um cartãozinho De como não perder ponto? Não, mano Basta você seguir minha dica, beleza? Então a dica é essa, tropinha Fica no gás, beleza? Cai Cai no final do mapa Quando o gás chegar em tu E fizer essa porrada aqui Na tua bunda Chegar assim, ó Em tu e fizer assim, ó Quando o gás bater em tu Mano, é a hora Que você vai sair pra lutear Beleza? E mano, pode ficar tranquilo Cara, que se tiver alguém no gás Tá ligado? Se tiver alguém no gás E não for meu seguidor Mano, igual vocês são Ele não vai saber lutear Mano Então você pode pegar aí Uma arma Cair pra cima dele Que o cara vai ficar em choque Tá ligado? Tem muita gente Que vai tentar jogar no gás Encontra outra pessoa Jogando no gás Mano, e fica em choque Fica com medo De atirar no cara e tal Lembrando, rapaziada Primeiro gás e segundo gás Não machucam Então se você encontrar Alguém no primeiro gás Mano, mete chumbo nele Mata ele Tá ligado? Se você tiver de token É melhor ainda Que tu vai pegar o cara Eu vim de fogueira, tropa Porque eu sei que tem Muitos seguidores meus Que ainda não é muito bom Na trocação de bala e tal É até a dica que eu vou dar Pra vocês aqui agora, mano Se inscreve aí no canal Pois como eu vou estar Entrando numa guilda, mano Numa guilda muito insana Numa guilda de pro players Eu vou estar começando aí A trazer conteúdos de pro player, tropa Eu vou evitar um pouco, tá ligado? Jogar no gás Nas minhas lives e tal Vou jogar mais ruchadão Na minha live E também vou começar A jogar campeonatos E gravar e postar aqui No meu canal Beleza, tropa? Então bota aí embaixo Nos comentários Vocês querem ver o Max No campeonato, tropa? Comenta aí Queremos o Max No campeonato, tropinha Escreve aí nos comentários Se vocês comentarem muito Que me querem no campeonato, mano Hoje mesmo eu jogo um, tá ligado? Hoje mesmo na minha live Eu jogo um Que me convidaram pra um campeonato hoje Mas eu realmente não sei Se vocês querem que eu jogue Se vocês falarem pra mim Max, queremos que você Jogue o campeonato hoje Tá ligado? Hoje Eu vou lá e jogo pra vocês Beleza, tropa? Tudo pra vocês Tudo pra, entendeu? Ajudar vocês aí A ganhar ponta A jogar melhor E é por isso, tropa Que eu vou ter que evitar Um pouquinho de trazer vídeos Assim no gás Então esse vídeo aqui, tropa Vai ser o único vídeo Do gás que eu vou trazer Esse mês E vai ser referência Beleza, tropa? Ó, o cara ali, ó Vamos tentar pegar ele Vai tomar Já estamos com o adaptador Vai tomar Eita, família Botou gelo Vou quebrar o gelo Olha só, rapaziada Eu tô com 140 de HP, tropinha E não tô nem aí, tá ligado? Não tô com medo do cara Cair pra cima dele Não tomo de aloque Pra rilar aqui no gás Não tomo de nada, mano Tá ligado? Se você tem um aloque Mano, melhor ainda Tá ligado? Se você não tem um aloque Você vai pegar o inalador Que vai substituir o aloque Beleza? Mas lembrando, pessoal Se você chegou até aqui no vídeo Cara, eu tenho certeza Que tu vai ganhar muito ponto Então, cara Quero que você Acabando esse vídeo aqui Você teste essa estratégia Volta aqui, ó Preta atenção, mano Sério, mano Não rouba não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Tu vai testar essa estratégia Primeira coisa que tu vai fazer hoje Quando tu entrar no Free Fire Tu vai testar essa estratégia aqui Caiu no final do mapa Vai segurar lá até o Garba Tentu Garba Tentu Tu vai sair pra lutear Vai pegar o máximo de kit possível Vocês estão vendo que eu tô com pouquinho kit Tá ligado? Que eu lutei mal Porque aqui, mano Eu tava fazendo o vídeo E ao mesmo tempo Eu tava explicando pra galera na live Então, tu vai fazer isso Você vai ganhar ponto, tá ligado? Não quero nem saber Tu não vai perder ponto Eu tenho certeza que tu vai ganhar ponto Você vai ganhar ponto Tu vai voltar aqui no vídeo E vai falar quanto ponto ganhou Beleza? Eu vou estar comentando Todo mundo aqui de ser Desiste de ser, ó Todo mundo que disser, né Quanto ponto ganhou, mano Eu vou estar aqui comentando, beleza? Vou estar comentando aqui Vou estar interagindo com vocês Então, aproveita, mano Você que chegou nessa parte do vídeo aqui, mano Mano, tu tem o direito De fazer qualquer pergunta Pro Max, mano Vem aqui embaixo nos comentários Faz qualquer pergunta pra mim Tá ligado? Que eu vou estar respondendo, mano Que se você chegou até aqui, mano Você é um seguidor fiel E é você que eu quero responder, beleza? Comenta aqui embaixo Qualquer pergunta que tu tiver Mas eu quero muito saber Quantos pontos você ganhou, beleza? Rapaziada Tamo com só um inalador Tamo com pouco kit Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair um pouquinho do gás Pra tentar pegar kit, cogumelo e tal Depois a gente vai voltar pro gás Pra mostrar pra vocês aí, ó Que olha só, tropa O gás não é nosso inimigo, mano Já falei pra vocês O nosso inimigo É os haki, tropinha Esses sim são nossos inimigos Agora o gás O gás é meu inimigo, mano Ainda mais de inalador, tropinha Pô Papo reto, mano Se você tem alok Inalador e ford, mano Você fica até o último gás Tá ligado? Se você tem só o ford E você tiver bastante inalador Você também fica até o último gás Então é muito fácil, tropa É muito, muito fácil Se eu tô conseguindo fazer isso aqui, mano De Adam Você consegue, mano Com qualquer personagem Beleza? Enfim, tropinha É... Eu tô de uma 4, né, tropinha? Nesse vídeo não Nesse vídeo aqui é um pouquinho mais antigo Mas nesse exato momento eu tô de uma 4, mano Eu vou pegar mestre ao vivo Dando mais dica pra vocês Então se, cara Se nesse vídeo aqui, mano Você não conseguir ganhar ponto Que eu acho muito difícil Eu acho que só Tu não vai conseguir ganhar ponto Se você ficar com medo do gás, tá ligado? Se você ficar com medo do gás, mano Você não vai conseguir ganhar ponto Mas se você não tiver medo do gás, mano Jogar igual eu tô jogando aqui Gás beirando safe Gás beirando safe Mano, você vai ganhar muito ponto Tá ligado? Mas se mesmo assim você quiser mais dicas, mano Vem pra live, beleza? Que eu vou tá aí Dando o código pra vocês hoje Todo mundo que vier na minha live E falar que veio pelo vídeo, mano Vai tá concorrendo A um código, beleza, tropa? Enfim, família Me mandaram uma mensagem aqui agora O Gordinho do X1 Quem aqui conhece o Gordinho do X1, mano? Comenta aqui embaixo Conheça o Gordinho do X1 Eu tô puxando assunto com ele e tal, tropinha Porque eu tô muito afim de botar ele pra jogar X1 Com outros youtubers, tá ligado? Porque, ô cara, o Gordinho do X1 É um cara muito engraçado Eu vejo ele jogando X1, mano No canal dos famosos Eu acho muito engraçado Eu tô querendo trazer ele pro meu canal Enfim, rapaziada Então, acabando de explicar a estratégia pra vocês Mano, sem enrolação Primeira coisa, caindo No final do mapa Segunda coisa, esperar o gás chegar em tu e fazer assim, ó Na tua bunda Terceira coisa É você pegar o máximo de kit possível Rapaz, olha Se você conseguir 10 kits Perfeito, mano Você consegue ficar no gás Eu tô com pouco kit Então, por isso que eu saí aqui do gás Mas, como vocês viram no início do vídeo, mano Eu vou segurar no gás Quando eu tiver um vivo, mano Eu vou fazer isso pra vocês, beleza? Pra mostrar pra vocês que o gás Não é nosso inimigo, tropinha E, ó Tamo mal luteado Por que que tamo mal luteado, tropa? A gente tá mal luteado Porque eu não trouxe token Tá ligado? Pois eu sei que tem muito seguidor meu Que não sabe jogar ruxadão Então, se cair com alguém Meus seguidores Quem sabe jogar ruxadão, mano Bota o token Que tu vai ruxar no cara Vai matar o cara E vai pegar o token Tá ligado? É... Eu tô aqui no gás, mano Porque teve gente na minha live falando Ai, Max É impossível você andar no gás e tal Sem ter Ford, Aloyc, Notura, Capila e tal Então, tô aí mostrando pra vocês, mano Que, cara O gás machuca, tá ligado? Esse gás aqui tá machucando Mas, mano Se você tiver no embalo Tiver correndo, tal De inalador Tiver kit pra rilar, mano Tu sai do gás Dá uma rilada e acabou, tá ligado? Tropa E, opa Deixa eu ver o que que tem nesse lute aqui Vamos ver se tem mais kit aqui, mano Tem inalador Inalador, perfeito Cara, inalador é muito importante Pros primeiros gás, tá bom? Só nos últimos que o kit é importante Então Ó, tem um kit aqui Vamos pegar o kit E tamo, Mac Tropinha, ó Cinco vivos Partida fácil Eu sei que muita gente vai falar Ai, Max Essa partida aí Tá muito fácil Rapaziada As partidas são fáceis Quando você joga Fazendo estratégia fácil, tá ligado? Mano Jogar no gás, mano Não tem erro Olha aqui, tropa Tamo no gás Cinco vivos, tá vendo, mano? Tamo no gás Sempre andando no gás A galera não espera que tu vai sair do gás, mano Você Faz tipo uma surpresa, tá ligado? Surprise mãe da foca, tá ligado? Cara, você sai do gás Já ganhando ponto, ó Se eu saísse do gás aqui Com quatro vivos Alguém me mata Eu já teria ganhado muito ponto Mas não, cara Eu quero o buia, tá ligado? Ó, tentando dar o capa ali Tô meio famoso, mano Tô sem Laura Eita, tem outro cara me atirando aqui Tô sem Laura, família É complicado, família Sem Laura De longe Eita, eita Caraca Será que vai acabar o vídeo, tropa? Eita Já tomou o capa Não é porque eu tô sem Laura Que eu não vou saber jogar nessa fase Deu uma corrida aqui pro cara atirar Pra marcar pra nós O cara tá ali, ó Tá tranquilo Tá favorável, tropa O cara tá ali Vai tomar o favor Eita, não saiu um capa Mas matamos mais um Agora é x1 Eu e Cauê x1, tropinha Partida fácil É fácil, né? Quando segue a dica do Max Fica muito fácil, rapaziada E meu Deus do céu, tropa Eita, família Tá complicado, hein, família Ó Vamos fazer o seguinte, rapaziada Se eu der a buia nessa partida aqui, mano Se eu der a buia nessa partida aqui Eu vou soltar um quadiguinho no meu Instagram, tropinha Então eu vou fazer uma estreia desse vídeo aqui Eu ia postar direto, mas não Vou fazer uma estreia desse vídeo aqui Se eu fizer a buia, mano Você vai correr lá no meu Instagram Que eu vou estar soltando o quadiguinho, beleza? Eu vou soltar um quadiguinho Faltando três letras Eita, caraca Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ó, rapaziada 1x1 1x1 eu e o cara Tô sem gelo, família Vamos tentar arrumar a boa aí Então, rapaziada Se eu der a buia nessa partida Tu corre lá no meu Instagram Arroba MaxGamesFF, mano Que eu vou estar postando um quadiguinho Faltando três letras, rapaziada Três letras Eu vou soltar as três letras na minha live, beleza? Mas primeiro eu vou esperar você Que vê esse vídeo aqui na estreia Correr lá no meu Instagram E cara, se tu não viu esse vídeo na minha estreia Você ativa o sininho aí, mano Que sempre vale a pena tu ver o vídeo na minha estreia Que eu sempre tô soltando um quadiguinho Na minha estreia pra vocês, beleza? Hoje só que eu vou fazer diferente, tropinha Vou soltar o quadiguinho lá no meu Instagram E na minha live pra ver quem é seguidor fiel Que assiste o meu canal Tem meu Instagram E assiste minha live Se você não é seguidor nos três, mano Infelizmente Vou ficar te devendo um quadiguinho no próximo vídeo, beleza? E vamos tentar Eita, família Demo Booy a tropinha Vamos ver quantos pontos a gente ganhou Demo Booy a tropinha Então segura aí, tropinha Esse aí é o início do quadiguinho Tá faltando três letras Vem Opa, não, pera Eu vou soltar no Instagram Falei merda, tropinha Arroba MaxGamesFF Vem que eu vou soltar no Instagram Quase que eu solto no vídeo, hein? E ó, rapaziada Fala pra mim que é difícil você sair do Platina, tropa Todo dia eu recebo mensagem aí da galera falando Max, faz vídeo de como sair do Platina 4 Em apenas um dia Rapaziada, um dia Tu vai sair em uma hora com essa tática Beleza, tropa? E ó, rapaziada Você que acabou de ver o vídeo, mano Já corre lá no meu Instagram Corre, corre, corre Que eu vou dar um tempinho Pra poder postar E você ter a mesma chance de todo mundo de ganhar RoboMaxGamesFF Tamo junto é nóis E vem pra live, doidão E claro Se você não for vir pra live, mano Fica com esses dois vídeos aí, mano Que você com certeza vai conseguir pegar mestre Esse mês ainda